Então, vamos começar aqui falando de China, que a China fez o seguinte, isso aqui gente, esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o seguinte, a China baixou o depósito compulsório nos bancos chineses, o que é o depósito compulsório para quem não sabe do que eu estou falando, é o seguinte, o banco, como funciona o banco? Você deixa o seu dinheiro lá e ele pega um pedaço do seu dinheiro e empresta para outra pessoa, ele não pode emprestar tudo, porque você pode precisar do dinheiro e ir lá buscar o dinheiro, certo? Então, ele tem que ter alguma coisa lá e o banco central controla isso via esse negócio chamado depósito compulsório, que é o tanto de dinheiro que ele tem que ter em caixa parado para poder honrar as dívidas, o que é uma dívida, você deixa o dinheiro com ele, então ele está te devendo aquele dinheiro, as dívidas que ele tem que pagar. E o depósito compulsório é uma forma também, lembra que a gente falou muito essa semana de juros, como controle de inflação e controle de atividade econômica, o depósito compulsório também é um dos mecanismos que os bancos centrais usam para ajudar ou para acelerar ou para reduzir a velocidade da economia, porque quando você tem menos depósito compulsório, os bancos podem emprestar mais dinheiro, emprestando mais dinheiro é mais crédito na rua e com mais crédito na rua você consegue ter mais gente gastando dinheiro, dinheiro, então essa é a medida que o banco central chinês tomou, baixou aqui 0,25 ou 25 basis points que vocês quem estava aí ontem já sabe o que significa, mas é 0,25 ponto percentual bem aqui nesse finalzinho, vou colocar aqui o acumulado do ano que vocês vão ver se foram três, foram duas, vou colocar em um ano então, três reduções aqui no depósito compulsório, a última foi em abril, estava em 11,50 por cento do volume de recursos que eles têm lá para emprestar, 11,5 tinha que ficar paradinho lá no banco, agora baixou para 11,25 e a ideia é que isso libere na economia chinesa cerca de 70 bilhões de dólares, então isso ajuda aí a economia chinesa chinesa ganhar mais dinamismo, vocês notam aqui que nos últimos 5 anos ela saiu aí de um nível de 17% aqui em cima para 11,25, então a China está aí estimulando a economia dela lá e com inflação controlada, então tá tranquilo de fazer isso agora nesse momento, embora a gente tenha do lado contrário disso tudo, eu peguei aqui um um gráfico produzido pela Bloomberg que é o número de novos casos de Covid lá na na China e aí você tem aqui o total ultrapassando é o recorde anterior aí de abril mais ou menos desse ano, já com 31.987 casos novos por dia, e aqui é uma divisão entre as principais províncias ali, Guangdong liderando aí com 7.979 casos e Chongqing 637, Xangai, Xinjiang e Beijing são lugares que afetam bastante a economia, muita produção sai desses lugares, então do lado contrário tem esse receio de que você tenha, que esse aumento do número de casos possa provocar aí muitos lockdowns por lá e aí devem atrapalhar essa ideia de estímulo econômico né, então você tem o estímulo econômico de um lado, mas pode ter que travar a economia do outro com os lockdowns né, então ficou esse jogo, temos esse jogo um jogo hoje na China né, hoje que eu digo é atualmente, mas fato concreto, a redução no depósito compulsório acabou fazendo aí com que o minério de ferro lá em Singapura subisse 4,22%, você vê que terminou o dia de ontem lá cotado a 96,60 mais ou menos a tonelada e aí hoje flertando aí com os 100 dólares a tonelada né, aqui o dia de ontem, aqui o dia de hoje até às 9 horas da manhã, ainda não tem o, deixa eu ver se eu, a segunda parte dessa sessão é aquilo que a gente viu no, aqui nesse comecinho, caindo 0,55, mas você vê que é só um ajustezinho técnico, depois de uma alta bem boa e isso pode, pode, deve favorecer aí o nosso Ibovespa que tem na Vale 15% do peso né, na Vale do Ibovespa, é Vale do Rio Doce, então minério de ferro pode trazer um pouquinho mais de ajuda pra gente nisso tudo. Muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí